isso aqui foi recomendação do Jorge Araújo novo fundo boa noite boa noite bacana bacana boa noite Ana tudo bem pessoal tudo bom senti sua falta lá na reunião de capitães estava resolvendo o problema aqui do trabalho então daqui a um minuto a gente está começando oficialmente isso aí já saiu o resultado ele disse que você sabe enxergar bom vamos lá vamos lá gente muito boa noite a todos boa noite boa noite Negromonte boa noite hoje já vamos conversar de uma forma diferente eu vou dar parabéns a Negromonte que não é aniversariante pela notícia de hoje né notícia de que a filha dele está 100% sadia e curada aí da maratona que ela teve há algum tempo graças a Deus estamos todos em festa não mas não é sempre que a gente pode interagir não amém então Ricardo você é Corroche vou pedir para você dar o apoio para a gente e sem mais delongas pessoal muito boa noite sejam bem-vindos a mais um encontro mais um café virtual gente vocês sabem o que é o café virtual o café virtual é um nome bonito que a gente achou para esse encontro de pessoas que querem saber mais sobre saúde bem-estar emagrecimento ganho de massa prosperidade várias coisas e a gente tem o hábito de começar sempre de uma maneira diferente de uma maneira animada que é o que é reconhecendo as pessoas que já estão no processo e enquanto as pessoas estão se conectando a gente já deixa avisado que isso aqui vai ser gravado para poder quem não conseguiu assistir o próprio reconhecimento vai assistir a gravação e vai saber que a gente reconheceu que a gente viu o resultado e que a gente muito feliz está comemorando junto e também a gente vai ter conteúdo o tema de hoje é um tema que particularmente eu adoraria ser convidado anos atrás para entender isso daí você que já tentou de tudo e não emagrece essa reunião esse encontro é para você então o que que vem por aí o que que o nosso master aqui preparou com certeza algo inédito para vocês mas vamos começar com os reconhecimentos então deixa só eu pegar o arquivo que o arquivo resolvi sumir na minha frente em um segundo a gente pega ele reconhecimento do dia de hoje olha são muitos reconhecimentos hoje está animado e a tendência é aumentar porque cada vez mais pessoas estão sendo contagiadas e impactadas então a gente já começa aqui com esse time aqui do Amilka um time com várias pessoas aqui a Luana com o resultado que ela nessa volta né nesses dias de maratona já reduziu 2,6 kg né e com isso o que que aconteceu quem que está vamos passar computador isso quem que é líder da volta é a Luana Luana está com maior perda de peso nesse período da maratona e ela também é líder do dia então parabéns Luana Salles parabéns o outro time aqui também do Amilka é um time onde o Rômulo já reduziu o total de 1,1 kg na maratona e nesse dia de hoje foram 700 gramas olha que bacana que coisa 700 gramas e um dia não é pra todo mundo então o Rômulo é líder do dia e líder da volta está de parabéns aí com certeza parabéns no outro time aqui também do Amilka a gente tem aqui o Gilson o Gilson já reduziu 900 gramas gente é peso e a Liliane já foram 400 gramas então nós temos nós temos o Gilson como líder do dia e a Liliane como líder da volta ela está de parabéns aí com resultado muito bacana fantástico parabéns vocês aqui mais um outro time aqui também do Amilka hoje o Amilka está bombando aqui com vários times olha só exemplo gente ajudando muita gente o Romulo ele já reduziu 700 gramas e o Carlos já reduziu o total de 2,7 kg nessa volta da maratona então muito parabéns estão realmente muito animados com isso o Romulo líder do dia e o Carlos líder da volta nesse time do Amilka aí não para a Edna também tem um time muito bacana onde o o Manuel está rebentando líder do dia e a Letícia líder da volta que mais reduziu até esse momento lá no time da maratona esse aqui é um time nosso e nesse time por um acaso hoje eu estou liderando aí já com 1 kg reduzido nessa volta de maratona e a Camila também está indo muito bem com 700 gramas já reduzida nessa volta aí aqui eu sendo reconhecido e aqui mais um time também com mais uma turma animada e olha que bacana gente nesse time tem uma menina chamada Beatriz não sei se ela conseguiu conectar se ela não conseguiu ela vai assistir a gravação a Beatriz já reduziu 1,9 kg nessa maratona e hoje foi um total de 450 gramas parabéns Beatriz líder do dia líder da volta Beatriz Ferraz de Petrópolis aqui a gente tem a maratona aqui com a Mônica olha esse grupo aqui Mônica abre teu microfone e só me confirma esse grupo é redução ou é ganho redução esse grupo aqui a Sônia tá liderando que já reduziu 600 gramas ela é líder do dia e quem é o líder da volta é o Gustavo Rangel que é quem mais reduziu até agora no terceiro dia da maratona parabéns Sônia parabéns Gustavo vocês realmente estão focados aqui o time do doutor Ricardo tem um time animado aqui e quem é que tá aqui cadê não consegui identificar vamos ver líder do dia é o doutor Ricardo que mais reduziu até agora e o líder da volta é o Leonel gente o Leonel é um garoto Ricardo qual a idade do Leonel 12 anos Leonel tem 12 anos e ele tá participando dessa maratona desses ciclos com a mãe a mãe e ele juntos e é incrível porque o menino tá indo de vento em polpa parabéns Leonel merece muito reconhecimento e eu já vou aqui fazer um reconhecimento diferente vamos começar cadê deixa eu tirar aqui cadê ajuda aqui pronto vamos começar aqui um reconhecimento do nível bronze a Letícia Farias cliente prêmio nível bronze também a Karina Vieira cliente prêmio nível bronze a Chagas Parente esposa da Karina também nível bronze parabéns e aqui ela que avançou e não ficou por aí né ela já tá você escreveu o nome Ricardo fica difícil sim com 32% de desconto a Lívia Ricardo acertei Lívia dá play dá play ali embaixo busquei na memória ele disse que é pra eu dar play gente por quê? não vou dar play agora não fica tranquilo e olha a Camila também cliente prêmio ouro 32% de desconto gente a Camila e a Lívia tem um porquê de ser cliente prêmio ouro 32% vocês acham que isso é interessante ter um maior desconto como cliente vou contar o segredo dessas meninas essas meninas trouxeram pessoas que elas gostam muito pra participar das maratonas com elas a Camila indicou várias amigas lá de Petrópolis a Lívia indicou várias amigas e reunindo amigas elas conseguiram aumentar o desconto e pagar cada vez mais barato então olha que legal você ser reconhecido pela própria Herbalife como um cliente que ajuda outras pessoas e que merece sim pagar mais barato e a gente vai ter novidades aí no final vai ter um reconhecimento se vocês ficarem aqui vai ter um reconhecimento especial pra Lívia que quem vai fazer esse reconhecimento é o Amilcar na segunda parte então fiquem atentos a esse a esse momento aí agora deixa eu ver aqui já fechei fechei agora gente sem mais delongas a gente precisa cumprir com o horário agora eu vou chamar o nosso querido quem vai primeiro Ricardo você ou a Milka só pra eu ter certeza a Milka a Milka então ótimo então ele foi buscar um chá ali pra tá hidratado gente então a Milka é com você traz pra gente aí o recado que você preparou aí com todo carinho e eu tô ansioso pra ouvir a história da Ana gente daqui a pouco vocês vão ficar atentos aí que vocês vão ouvir a história da Ana mas é com você a Milka muito bem fui pegar um chá pra gente se hidratar e vamos lá preste atenção que essa informação que você vai receber agora provavelmente você nunca recebeu tá ok então vamos falar de alguns segredos do emagrecimento que a maioria não sabe simplesmente não sabe tá eu comecei a lidar com o emagrecimento é assim meio porque me convidaram porque eu era muito magro eu tenho 1,70m eu pesava 52kg e eu sou mestre programação neoninguística eu por exemplo falei aí nesse jornal que é um dos maiores de um dos locais que eu visitei nós não temos educação de efemineto nós somos treinados a sermos supervisionados é por isso que funciona tão bem a maratona porque todo dia você vê o peso começa a relacionar o que você come com se você inchou se você desinchou se você tem menos energia menos energia emagreceu ganhou peso dormiu bem foi no banheiro não foi no banheiro então você acaba sendo supervisionado por você mesmo eu consegui coisas além do que eu planejava por exemplo eu fui palestrante no 11º Congresso Latinoamericano de Programação e Linguística que eu falei justamente coisas relacionadas ao que a gente vai fazer aqui nos próximos meses ferramentas da PNL para alcançar o peso ideal e dicas para manter realmente o peso ideal então hoje tá aí eu dando a palestra no Congresso Internacional eu pergunto para você quais são suas crenças sobre peso e emagrecimento sobre alimentação e emagrecimento por exemplo eu era muito magro e eu acreditava que eu podia comer tudo e de tudo eu não vou engordar posso comer chocolate posso comer bolo posso comer paçoca posso comer sei lá aquele feijão toda aquela parte gorda da feijoada eu acreditava nisso se você é magro não recomendo você fazer isso porque geralmente você não vai ganhar massa muscular e eventualmente você vai ficar barrigudo quem já viu magro barrigudo por aí então basta comer bem e de tudo que você não vai ter problema com peso minha avó falava isso não sei se a sua avó falava isso mas se você realmente quiser emagrecer você precisa fechar a boca quem já contou isso todo mundo tá muito bem eu sou gordo por causa da minha genética quem já contou isso tá não amigo mas é verdade na minha família todo mundo é gordo será que todo mundo é gordo porque todo mundo come muito ou por causa da genética eu passei da idade de emagrecer olha eu só estou dando desculpas assim geniais para você tá não se cuidar estou gordo porque fiquei em casa essa é uma boa desculpa como é que tem gente que emagreceu na pandemia eu conheço eu conheço centenas porque a gente fica dando essas encontros virtuais aqui e ensinando o pessoal a emagrecer em casa o que mais tá quem quer dizer aí algum motivo alguma crença eu acredito que eu engordei ou não emagreço por causa do que ou digite nos chat ou fale aí para mim rapidinho por causa da pandemia por causa da pandemia muito obrigado por participar e você não conhece ninguém Fátima que emagreceu na pandemia ah eu conheço eu muito bem muito obrigado mais alguém eu engordo porque estou estressado eu engordo porque estou estressado olha porque no mamífero o estresse emagrece agora no mamífero humano às vezes a gente fica com vontade de descontar o estresse na geladeira eu vou destruir a porta da geladeira não eu vou abrir a porta da geladeira e comer o que tem lá dentro tá bom então eu não entendo eu não como eu não como e engordo eu não como e engordo né agora não comer é uma das maneiras de ganhar gordura porque a gente ensina o corpo a guardar gordura vou falar só um pedacinho disso hoje porque tem pouco tempo pra você ficar bastante curioso mas basicamente vocês escutaram isso aí tem que ter uma alimentação equilibrada sempre não é isso? o que seria esse bicho chamado alimentação equilibrada sempre alguém já viu esse bicho no zoológico em algum lugar por aí? esse bicho chamado alimentação equilibrada sempre eu nunca vi já ouvi falar várias vezes mas esse bicho eu nunca vi o que seria essa alimentação equilibrada? você planta tudo o que come? olha bem ali tinha um vaso com os temperos meu gato com meu pudim então acabou meu vaso com temperos vou ter que plantar de novo mas você planta tudo o que come? acho que não né? eu sei o que preciso fazer pra controlar meu peso mas as pessoas não sabem o controle de peso depende só de mim então nas próximos meses a gente vai falar pra vocês sempre da estratégia das pessoas naturalmente magras quanto elas comem quando elas param de comer tá? mas eu já vou dar pra você uma coisa que talvez você saiba ou talvez não saiba liste as suas estratégias sabotadoras então por exemplo qual era a estratégia que eu aprendi com meu pai? você faz dieta durante a semana e no final de semana você tem que relaxar né? você tá lá demais você come muito então essa é uma estratégia sabotadora e você conhece alguém que faz essa estratégia então sua tarefa até a próxima quinta-feira quais são as suas três estratégias de sabotadoras menos essa de comer muito no final de semana quais são as três estratégias de sabotadoras e veja bem os Hasda tá? eles são a única tribo que tem o mesmo hábito alimentar de 10 mil anos atrás então o que é que eles comiam há 10 mil anos atrás? o que eles caçavam o que eles coletavam não havia trigo açúcar álcool remédios enfim nossa vida moderna e daí a nossa programação corporal é totalmente igual a deles então gostar de gordura guardar o máximo de energia que conseguimos dormir bem ter vontade de descansar e se divertir depois de fazer as necessidades básicas é a nossa programação genética nós temos o mesmo DNA dos caçadores e coletores só que com agricultura tudo mudou então geralmente eu levo cinco minutos só para perguntar para o pessoal o que é que é essa planta verde alguém pode dizer o que é essa planta verde mini cenoura essa é a cenoura a cenoura no lado esquerdo é a cenoura biônica que você compra no supermercado essa mini cenoura que a Ana deve estar fazendo assim é isso que é cenoura ela tem mais nutrientes do que essa cenoura biônica que tem lá tem cinco vezes o peso dela e aí a direita tem a foto de vários tipos de cenouras selvagens então se a gente quer comida de mais nutrientes a gente deveria comer como um zazda mas a gente não corre eu moro numa capital como é que eu vou comer igual a tribo primitiva da África não tem como então o que é que você faz para emagrecer eu não sei o que é que você faz para emagrecer mas eu disse que eu ia dar uma uma coisa hoje que vocês talvez nunca tenham escutado então por exemplo ontem eu estava conversando com o meu amigo Cristóvão o meu amigo Cristóvão ele mudou de cidade se estressou teve problema com a sogra e emagreceu 10 quilos eu não sei como é que ele emagreceu 10 quilos com tanta pressão tá na verdade ele disse o que ele estava fazendo só que ele passou de 90 para 80 quilos e a meta dele é 75 quando ele chegou nos 80 começou a ficar mais devagar o emagrecimento já aconteceu com alguém isso aqui chegar num ponto de ficar mais devagar o emagrecimento então para terminar a minha parte eu quero que vocês fiquem muito curiosos nos próximos meses estejam aqui na quinta-feira o que você faz para emagrecer vai te levar do ponto digamos como Cristóvão de 90 para 80 não garante que vai te levar dos 80 dos 70 você tem que mudar a sua estratégia e esse é um dos principais motivos da gente pedir para você se pesar todos os dias mandar para o seu coach mandar para o seu mentor de emagrecimento ligar para ele perturbá-lo dizer chorar e festejar tá bom e tenho dito que vocês fiquem muito curiosos e lembra muda a estratégia que funciona com você Ricardo é ótimo obrigado por essa aula mini aula muito bem parabéns obrigado muito muito boa muito boa vocês gostaram vocês vão gostar ainda mais do que vem agora nós temos aqui uma pessoa maravilhosa uma amiga que tem uma história linda com a nossa convidada e ela vai compartilhar conosco brevemente como ela conheceu esse processo de transformação ela está fazendo um trabalho muito lindo muito lindo e eu não vou demorar mais Ana Nery por favor conte como você conheceu Arbalaipo ou seja esse processo de transformação conte um pouquinho nesse curto tempo que você tem uma história muito linda parabéns por estar aqui boa noite pessoal que delícia tem tantos amigos meus aqui que gostoso tão bom essa comunidade da Herbalife a gente fala comunidade da maratona é tudo tão gostoso né gente eu vim aqui hoje compartilhar a minha história a gente fala que aqui na Herbalife é uma empresa de contar histórias e cada história ela ajuda um ao outro no seu desempenho na sua na sua busca e pra mim não foi diferente né eu sou secretária meu nome é Ana Nery Fernandes eu sou secretária tenho 51 anos sou consultora de Feng Shui e sou coach de bem-estar e faço a Herbalife hoje como renda extra e comigo não foi diferente né eu comecei pelos produtos eu tava depois você mostra James aí minha foto como que eu tava pro pessoal ver que os produtos são bons demais e então eu como secretária trabalho numa multinacional e eu tinha 12 diretores né trabalhando demais cheguei num nível de estresse de gordura de falta de cuidado comigo mesmo nesse estágio né olha só eu era ciclista eu pedalava 40 quilômetros todas as noites com os bikers daqui de São Paulo só que comia errado e né a gente sempre fala que 80% é alimentação e 20% atividade física só que o meu 80% tava totalmente errado mesmo praticando eu era uma erbalofa né que eu digo ali fortinha gordinha né e com um monte de problemas eu tinha esofagite refluxo gástrico intestino preso é dores nas articulações porque eu tenho 1 metro e 54 e tava muito acima do meu peso então isso sobrecarregava minhas articulações enfim gente era uma vida né que eu não merecia eu não precisava disso mas eu como tinha 12 diretores não conseguia sair da minha mesa tinha uma assistente de secretária e graças a Deus a minha assistente de secretária faltou aquele dia eu precisei ir até outro departamento pra levar um documento e vi um amigo que era bem gordinho e tava magro e aí eu fui correndo nele o que que uma gordinha quer saber quando vê um gordinho emagrecendo o que que ele tá fazendo simples fui lá e falei cara o que que você fez aí ele falou tô tomando um shake eu não quis nem saber que shake porque me leva eu quero tomar esse negócio quero fazer isso preciso disso ele falou vamos almoçar comigo hoje eu falei eu quase não conseguia sair pra almoçar eu falei eu vou dar um jeito e vou almoçar com você fui fui pra um espaço de vida saudável gente o lugar era animado cheio de gente bacana fui super bem recebida pela anfitriã me explicou o que que os produtos iam fazer eu não escutei quase nada porque eu só queria tomar um negócio que eu achava que eu ia tomar e emagrecer no dia seguinte porque era aquilo que eu queria bom tomei o chá 1 que a gente fala no espaço o NRG energia mental tomei o chá 2 que é o desintoxicante e tomei o shake aí eu falei pro meu amigo eu não mastiguei eu não vou ficar com fome aí ele falou assim ó a gente passa num lugar aqui você compra uma frutinha se tiver fome você come à tarde eu falei tá bom menino minha primeira experiência com o shake foi sensacional eu não senti fome eu não senti sono coisa que me dava depois do almoço e aí eu liguei pra esse meu amigo no ramal dele e falei menino o que que é isso eu quero ir amanhã de novo porque é muito bom minha experiência foi maravilhosa o shake foi sensacional eu queria cimentar todos os sabores porque a Ana foi me falando qual sabor você quer eu falei gente qual é ela assim fala qual sorvete que você gosta ai eu falei coco bom enfim gente a experiência foi a mais maravilhosa do mundo a minha a minha experiência com o shake no primeiro dia já foi delicioso e foi aí nesse processo que eu comecei aí todos os dias no espaço e nesse espaço é que fica aqui em São Paulo não é o polo de empresas aqui em São Paulo onde eu trabalho que é a Berrine bom a anfitriã atendia mais de 100 pessoas por dia eu fiz um cálculo na época o shake custava uns 10 reais eu falei caraca essa mulher ganha dinheiro visão de mundo corporativo eu queria também esse negócio essa mulher ganha dinheiro e na época eu tinha um namorado que tava com o negócio dele quebrando e aí eu falei isso aqui serve pra ele e quis saber ó como que funciona isso chamei ele pra vir tomar um shake comigo pra ele conhecer o espaço da saudável eu falei olha isso aqui tá me fazendo bem você pode ter uma vida mais saudável aqui trabalhando você não precisa trabalhar sábado e domingo ele trabalhava sábado e domingo e o negócio dele quebrando e aí ele foi e falou eu conheço isso eu conheço a Herbalife eu falei assim eu quero também vamos fazer e tal e foi convidada pra ir pra um evento onde assim era um evento que não é virtual era presencial eu cheguei no local tinha muita gente alegre batendo palma e falei assim gente o povo tá falando de negócios tudo assim eu do mundo corporativo tinha que ser tudo sério negócio sério né reunião sisuda fiquei olhando pra todo mundo estranhando vamos lá vamos ir subiu no palco uma garota de 23 anos que lindíssima magrinha falando que ela tava desenvolvendo esse negócio desde os 17 anos o pai teve que emancipá-la pra ela poder fazer o negócio que ela queria ganhar o próprio dinheiro e que com seus 23 anos ela já ganhava mais de 20 mil reais aquilo levantou minhas orelhas na hora porque eu fiz um simples cálculo eu sou formada sou graduada em letras sou pós-graduada em comércio exterior fui estudar fora fui fazer intercâmbio fora falo duas línguas investi muito na minha carreira naquela época eu já tinha 20 anos de trabalho e não ganhava nem metade do que aquela menina em pouco tempo tava fazendo e se divertindo aí eu falei não preciso conhecer esse negócio me explica mais e aí foram me explicando o plano de marketing da Herbalife e foi aí a gente tá super curioso pra saber como é que aquela tua deve ter sido sua prima né da foto emagreceu que esse negócio de dinheiro etc outro dia a gente trata bom então é o seguinte como que aconteceu tudo isso eu comecei a tomar os produtos porque eu queria comprar os produtos com mais desconto então eu me cadastrei na Herbalife e comecei a comprar os produtos com mais desconto e aí o que aconteceu perdi eliminei oito quilos em dois meses comecei a tomar os produtos na frente de todo mundo todo mundo começou a me perguntar o que eu tava fazendo e eu só tava indicando os produtos pras pessoas e entrei num grupo de acompanhamento foi isso que me ajudou a eliminar peso as pessoas começaram a cuidar de mim eu comecei a ter informação sobre a minha alimentação eu sou vegana sou vegetariana há 21 anos e vegana há 2 e sempre fui acompanhada por um ótimo médico nutrólogo aqui em São Paulo que sempre me acompanhava pros meus índices né como nutrólogo tá é diferente de nutricionista ele via os meus índices não me recomendava alimentação e só que os coaches da Herbalife me recomendavam um estilo de vida alimentar que me favoreceu tanto que um ano usando os produtos eu voltei pra fazer meu check-up com o meu nutrólogo e ele simplesmente falou pra mim porque eu me pesava antes de entrar na sala dele a secretária dele me pesava e me mandava pra sala e mandava meus exames que eu sempre fazia antes pra mandar pra ele ele falou pra mim assim o que você fez esse ano que você eliminou tanto peso e seus índices nutricionais subiram que estão assim equilibrados eu tinha que fazer reposição de ferro eu tinha que fazer reposição de B12 gente quando ele falou pra mim que os meus índices estavam todos normais e que naquele ano eu não ia fazer nenhuma reposição que eu estava exatamente bem e o que eu tinha feito porque eu tinha perdido tanto peso e não estava doente como todo mundo que chegava no consultório dele eu falei eu tô tomando um shake aí ele fez assim pra mim é o Derbalife aí eu falei assim tem outro não sabia nem que existia e sim tem esses gôndolos de farmácia que você não pode tomar com mais de uma semana porque ele não tem todos os nutrientes mas o Derbalife tem e você pode tomar e continue tomando porque tá fazendo muito bem pra você aí eu falei nossa que legal eu não sabia né que legal bom não precisei mais fazer reposição de ferro estava totalmente equilibrada a comunidade dos coaches começaram realmente a me ajudar nesse processo e foi aonde eu comecei quer dizer daquele tempo em diante eu nunca mais engordei eu criei um estilo de vida saudável onde hoje eu sei o que comer onde eu sei substituir todas as minhas refeições sem usar os alimentos que a indústria nos empurra mas eu saber escolher as minhas meus alimentos e isso né pra quem é vegano pra quem é vegetariano hoje me perguntam e falam nossa como o seu cabelo é forte como a sua unha é forte né como a sua pele tá boa você tá com 51 anos eu vejo o pessoal da minha turma de 51 anos gente tá totalmente diferente Ana que show que show que história linda vem cá só uma última pergunta pra encerrar essa entrevista bem dinâmica qual foi o ponto chave que você fez a virada e decidiu caramba é isso que eu quero qual foi o momento que você decidiu esse momento esse momento foi quando o meu diretor um dos meus diretores ele me chamou na sala dele e ele vivia comprando medicamentos importados pra perder peso ele tinha uma camisa que o botão dele parecia que ia estourar a qualquer momento no meu olho assim quando eu entrava na sala sabe tava bem apertado e ele falou você senta aqui e me conta o que você fez pra perder tanto peso e não tá doente tá mais disposta e tá animada e tá diferente eu quero o que você tá fazendo ele me intimou né aí eu falei claro eu tô tomando os produtos traz tudo que você tá tomando eu falei mas tudo ele falou tudo ok levei tudo que eu tava tomando tudo que minhas coaches me indicaram pra eu tomar eu levei pra ele aí homem vocês homens eu vou te falar olha vocês podem ter tirado uma costela mas ganharam uma sorte pra perder peso e uma semana ele perdeu quatro quilos mas ele seguiu tudo que eu fazia eu falo faço isso faço aquilo faço aquilo e ele fez aí o vice-presidente da empresa veio na minha mesa aí eu pensei agora eu tô demitida né tô vendendo produto na empresa e aí ele falou assim olha eu almocei com o Eduardo e eu vi que ele perdeu quatro quilos e eu quero o dobro dos produtos dele porque eu quero perder mais peso e aí foi que aconteceu em um mês eu fiz uma renda extra de mil e duzentos reais no meu primeiro mês só porque eu tava usando os produtos Ana eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pra Ana você começou a influenciar as pessoas ao seu redor né com mas me fala um pouquinho assim de eu queria entender qual foi a sua maior dificuldade e o que que fez você conseguir continuar no processo né qual foi a influência aí não sei de repente lá da sua coach e tudo pra que você continuasse no processo fala um pouquinho sobre isso por favor bom eu pra falar a verdade eu não tive dificuldade como disse meu primeiro shake já me criou uma satisfação muito grande pra eu aceitar os produtos porque tava me fazendo bem então eu não encontrei dificuldade com os produtos e o que fez eu continuar foi a comunidade porque eu sempre tava sempre postando me comprometendo com as minhas amigas com as pessoas que estavam no grupo com a coach aquela coisa de tá junto com as pessoas com o mesmo propósito com as mesmas ideias isso fez com que eu continuasse porque o ambiente me favoreceu porque eu estava perto de pessoas com o mesmo propósito isso que fez eu continuar com o meu processo de perda de peso que ótimo parabéns 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 eu acho que essa história e essa maneira de você passar o processo fez com que as pessoas no teu reloj como a gente falou bem observou se sentissem motivados a seguir teu exemplo então esse é um ponto que faz diferença na vida da outra pessoa quando nós mudamos parabéns por tudo isso eu acho que estaremos falando muito mais a noite toda porque tem detalhes que já conversamos assim no particular mas queremos aproveitar o máximo da noite pra cada um de vocês e ainda temos algumas perguntas talvez alguém tenha alguma pergunta a fazer tanto a Mirka ou a Ana de algum detalhe algo que possa fazer diferença pra você que está aqui hoje na maratona ou seja no nosso café virtual para ter um processo mais não digamos acelerado mas de melhor maneira aprendemos que devemos gostar do processo que estamos fazendo devemos amar o que estamos fazendo no processo de emagrecimento e se você tem alguma pergunta faça agora se não tem pergunta a gente vai passar pra outra parte alguém tem alguma pergunta Ana você foi excelente eu estaria falando mais com você aqui a noite toda é a verdade obrigada Ricardo só só te dizer que eu nunca cheguei a vender um produto pode-se dizer né porque a Herbalife é um sistema de indicar aquilo que faz bem pra gente então as pessoas simplesmente me perguntavam o que eu estava fazendo e o Fó indicava aquilo que estava fazendo bem pra mim que ótimo que ótimo parabéns é trocar de mercado né o mercado inteligente de tecnologia de alimentos que faz diferença e sustituir a comida tradicional por esse mercado inteligente você fez a melhor estratégia parabéns parabéns pelo resultado e bom não tem nenhuma pergunta aqui deixa eu ver aqui no chat alguém tem alguma pergunta gente então gente america vamos como é a pergunta estou comendo mais salada e não estou emagrecendo o que fazer boa pergunta quem quer responder você Ana está como nossa convidada vou deixar aí estou comendo mais salada e não estou emagrecendo o que fazer pronto então comer muita salada é excelente eu sou verdadeira vaca porque eu como muita salada mas a salada ela é fonte de fibra vai te ajudar na saciedade eu tenho uma dica muito que eu uso muito eu começo pela salada porque eu mastigo bastante eu quebro as fibras da salada dica também não corte mastigue mastigue bem a salada só que você precisa de todas as fontes de nutrientes para perder peso se você deixa de comer uma fonte de nutrientes você vai estar desnutrida e o que o nosso shake traz é todos os nutrientes sem a gente fazer cálculo sem a gente se preocupar no que está colocando no prato mas se for um prato livre coloque fonte de carboidratos complexos de proteínas e de gorduras boas então é só comer salada você realmente não vai ter resultado senão a vaca era magrinha né muito bem Ricardo então podemos continuar né para a próxima parte vamos vamos continuar a noite é curta e a gente precisa aproveitar parabéns Ana obrigado pela resposta só vou deixar uma observação tem algumas perguntas no chat mas na segunda parte a gente vai voltar a falar exatamente dessas perguntas tá então podem ficar tranquilos que não vão ficar sem resposta eu estou vendo aqui então gente nós fizemos esse nosso café virtual ele tem duas partes né então a primeira parte a gente faz essa mensagem de algum tema interessante para o processo que vocês estão fazendo algumas perguntas uma convidada sempre vamos ter algo a mais para oferecer a vocês e na segunda parte que vai ser a continuação nós sempre mostramos uma oportunidade e como podemos influenciar a vida de outras pessoas através do nosso resultado como o seu resultado pode ser uma maneira de transformar a sua saúde em um bom negócio por que não então vou deixar com com a América e lembrando mais um detalhe a nossa próxima maratona é no dia primeiro de março guarda essa data e vamos convidar todas as pessoas a gente precisa mudar o mundo através da mudança de cada pessoa por vez e nós estamos fazendo isso então a América é com você agora e obrigado por todos estarem aqui presentes são mais de 45 pessoas aqui conectadas parabéns estamos muito felizes e sobretudo porque é só o início de uma transformação de muitas pessoas obrigado então gente ótima noite a minha tarefa é super interessante porque eu vou começar pedindo para você